Moro numa casa de sapê O chão é uma esteira, mas eu sou feliz No fundo do quintal passa um rio E toda tarde nele vou pescar com meu amor E lá na mata a passarada anuncia Cantando com alegria o lindo pôr do sol Os edifícios do sertão são arvoredos As avenidas do sertão são lindos rios A luz que brilha no sertão é a lua cheia De lá não saio no sertão eu sou feliz Moro numa casa de sapê Mas comparando com o doutor até que vivo bem A minha cama é uma tarimba de madeira O colchão é uma esteira, mas eu sou feliz No fundo do quintal passa um rio E toda tarde nele vou pescar com meu amor E lá na mata a passarada anuncia Cantando com alegria o lindo pôr do sol Os edifícios do sertão são arvoredos As avenidas do sertão são lindos rios A luz que brilha no sertão é a lua cheia De lá não saio no sertão eu sou feliz De lá não saio no sertão eu sou feliz De lá não saio do sertão, eu sou feliz